Yo, como é que é YouTube? Sejam aí muito bem-vindos, muito boa tarde meu mano, bem-vindo aqui a mais um vídeo, mais um react da música que eu trago aqui ao canal. É verdade meu amigo. O meu nome é Rix e meu brother hoje vamos ouvir Caretos com Possessivo. Ora, portanto, os Caretos são uma banda de música eletrónica, Possessivo é um MC português, a música que vamos ouvir chama-se Paulada. Bom mano, só por dar aqui uma primeira visão aqui na thumbnail do vídeo, eu já vejo que existem vários youtubers que participaram neste videoclip. Portanto, vamos ver o que é que eles se juntaram para criar. Antes de vermos o vídeo e ouvirmos a música, inscreve-te aí no canal se ainda não és inscrito. Meu amigo, vamos então ouvir Paulada. Let's go! Isto é o quê? Isto é Paulada! Isto é o quê? Isto é Paulada! E os menos, a dizer nem que é Paulada. Olha, Rico Fazês, Nuna Agonia, Move Mind, Possessivo, Escaredos, Bernardo Almeida. Olha lá, ganda visual. Possessivo! Olha o Toy, putz! Olha! Calminho, um dubstep, calminho. Eu acho que os caretos, rapaziada, acho que os caretos têm uma capacidade muito grande para misturar vários estilos de música eletrónica. Eles têm uma capacidade muito grande, rapaziada. Ora vais ouvir dubstep, a seguir vais ouvir trance, a seguir vais ouvir tecno, a seguir vais ouvir um áudio... Opa, uma cena assim. Isto é Paulada! Isto é o quê? Isto é o quê? Isto é Paulada! É preciso ter skill! É preciso ter skill! Isto é Paulada! Isto é o quê? Isto é o quê? Isto é Paulada! Estou com os caretos, hoje é paulada. O que é que tu queres, eu de não terça entrada. Perdido na festa, a cabeça pesada, o meu corpo conduz e já não penso em nada. Olha, o que já... vai! Hoje o caminho é a deriva da sorte. Eu olho ao voto, não a quem se comporta e eu à procura de quem me conforte. O que é que tu queres? Muita mistura, mas eu vou tentando bater a postura. Mantenho a procura de uma doçura, acaba no meio de uma suruba. Noites loucas, manhas tristes. Amanha de novo onde nunca resistes. Cuidado com as curvas, tu nunca despistes. Ou do menos esperas, tu já te despistes. Nunca despistes, quando menos esperas, já te despistes. Oh my God! Possessivo com caretos, putz. Boa batida agora! Esta... Esta já está dentro do ritmo que eu gosto. Isto é Paulada! Isto é Paulada! Isto é o que? Isto é Paulada! Isto é Paulada! Isto é o que? Isto é Paulada! Isto é Paulada! Ai o que? O Jorge Jesus, leves-te com o pau! Oh manho, que louco! Rapaziada, Paulada, pá! Eu devo dizer que não foi a minha música favorita deles. Mas é engraçado ver a participação destes youtubers todos, de ver esta gente toda a participar. É como eu vos digo, pá! Eu gosto de um estilo de música eletrónica do género trance, do género techno, portanto, uma música mais rítmica. E daí, portanto, eu não me identificar tanto com esta música, que acaba por ser um pouquinho lenta, acaba por ser um pouquinho... Não sei, um pouquinho dubstep. É daquelas coisas que eu digo assim... Não. Mas, rapaziada, a música é para todos. A música está aí para vocês. Há quem goste. Os gostos são diferentes. Nós não temos que gostar todos da mesma coisa. E, meu mano, olha... Vou-te deixar aí o canal dos caretos, porque vamos ficar por aqui com o react. Fica aí na descrição o canal deles. Entra lá. Está lá o arrobazinho. Da minha parte, peço-te que vejas o vídeo novamente no canal. E peço-te que ouças a música no Spotify ou noutra plataforma digital de streaming que existe, meu mano. Que há várias plataformas. Antes que eles me digam assim... Ah, Rix, tens que dizer as plataformas todas. Não podes dizer... Não. Portanto, eu já englobo tudo assim. Há várias plataformas, está bem? Vai ouvir música, porque música faz-te bem, meu amigo. Inscreve-te aqui no canal se ainda não és inscrito. Ativa a sineta das notificações para não perderes um próximo vídeo. E deixa aí um like. Likezão fortíssimo. Partilha o vídeo. E, meu mano, obrigado por estares aí desse lado. Obrigado pela tua companhia. Espero do fundo do coração que tenhas gostado e divertido. Um grande e forte abraço aqui do teu mano Rix. E eu vejo-te aí num próximo vídeo. Fui!